Música 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 Vamos ver aqui Já deu uma zero Lorinho Só estou na tabela Lorinho É Se você filmar a tabela, você coloca a tabela. Não dá tanto tempo nem colocar os nomes aqui. O início do Morada Novo é Teado, Jamburu. . . . . Não adianta. . . . Aqui, está de um a um, aqui é o jogo de parceria. . . . Eles estão brincando, eles dois estão brincando. Mas, claro, o Lourenho quer passar porque ele continua com as duas vidas, né? O Dodoro também quer passar, mas o Dodoro... É engraçado, né? Clássico, tá aí o jogo do Lourenho, olha. Vinha pra cá. Gleilson Almeida não pegou legal. Ele não pegou, ele não consegue perder essa bola. Jogou muito e deixou a bola na boca. Agora vamos ver o que vamos fazer. Ele poderia até fazer o seguinte, ele poderia se esconder aqui atrás. Se ele conseguisse esconder aqui atrás, o Lourenho iria na tabela e poderia se esconder do outro lado. Agora vai perder a mulher. Poderia ficar na bala, né? Não pode falar não, não entrava. O Lourenho tirou do lugar e passou. O Dodoro continua. Ele vai em duas sabelas. Vamos ver. O efeito foi pouco. Um dia, vai em duas saberas. Vamos ver, ele vai em uma olhada. Vamos ver? Vamos ver. O galho vai em duas ou quatro. Mas a mãe vai fazer um susto, hein? Olha, cai. Ai, ela batida, que bonitinha. Não, não. JASC Aventuras. Família sobre rodas. A walking all day and all night long. This is so...